E aí, cambada! Olha o clandestino aí! Tem um forte ali na... Não sei se vai dar pra vocês verem ali à direita. É um castelo aquele aí. Forte porra nenhuma, um castelo lá. Não sei se vai dar pra ver ali, ó. Vou virar a câmera um pouquinho pra cá. Olha lá, ó. É um castelo aqui lá. Clandestino Inside Line, diretamente da Terra da Rainha, País de Gales. Vamos fazer 15 minutos com o clandestino aí. Vídeo na íntegra, sem edição, sem nada. Realidade nu e crua. Vamos passar... Eu poderia ter... Poderia passar ali por... Pela outra parte de lá, que é a rodovia. Mas esse trato aqui, ele é mais curto. Assim, é mais demorado. Só que ele é mais curto. O lado de lá, ele é mais longo. Só que mais rápido, né? Porque a rodovia aqui é mais estrada, digamos que meio que interna, né? O que vamos passar por aqui? Porque pelo menos a... Eu levo vocês aí pra conhecer aí o interiorzinho aí do... Do País de Gales. Hoje eu tô fazendo o local aqui, né? Só que... Aqui, né? Local. O capo mal de falar, né? Que essa entrega minha aqui, da onde eu tô saindo agora, dá duzentos e... Duzentos e uns quebrados aí, né? Duzentos e cinquenta. Faz trezentos quilômetros. Então, hoje eu tô só rodando por aqui, né? E tem muito lugar filé aqui, viu? Tipo assim, a... Gostei pra caramba que dá do paizinho deles aqui. Ele não é plano igual o lado de lá, né? Aquele lado nosso lá, onde eu moro. Ele é cheio de montanha. E às vezes a gente tá andando, tipo, numa estradazinha igual essa aqui. E pá! Aparece um castelo ali do nada. Aparece uma daquelas torres antigonas. Coisa bem antiga mesmo, né? Tipo assim, você vai descobrindo os lugares aí. Mas muito top aqui o lugar. Muito bonito. Aqui agora tá... Essa aqui é a A40. A40 em direção norte. A entrega minha vai bater ali quase ali, um pouquinho pra baixo de Liverpool. É uma cidadezinha que tem um pouquinho pra baixo ali. Liverpool. Cidade dos Beatles. Hoje tá um dia meio excomungado aí, chovendo, né? Já troquei ali umas seis blusas ali já. Sai lá fora pra desamarrar e amarrar. E vem aquela chuva doida, mole e tudo. Volto aqui pra dentro, troco. Desce lá de novo. Chuva de novo. Então assim o dia todo, né? Tinha vindo fazer duas entregas aqui só. Mas ali na... Na... Em Cardiff. Em Newport. Aí eu fui em outra cidade aqui. Fiz os vídeos também, né? Obviamente. Chama Monmouth. Bem bonito também. Fui em outra aqui que eu não sei como é que pronuncia o nome lá. O nome da cidade lá é só consonante, né? Não tem vocal no nome, né? O nome desse tamanho aqui é cheio de consonante, né? Aí fiz a entrega lá também lá. Voltei lá pra... Pra essa empresa aí, né? Que tá passando a carga pra nós. Aí troquei as carretas de novo. Eles me deram essa aqui agora que vai lá pra... Paul... Paulways. Paulways. Paul... Um trem assim. E eu olhei no mapa ali. É lá perto lá de... Pra baixo de Liverpool. Um pouquinho pra baixo ali. Eu tava olhando uma coisa interessante. Tipo, uma animação, né? Um documentário. Uma animação, um documentário, mais ou menos. O que é que aconteceria aqui se... Se os homens, né? As pessoas, de um dia pro outro, sumissem, né? Tipo, assim... O ser humano some daqui de uma hora pra outra, né? Achei legal aqui em questão de... Londres a lagaria toda, né? Viraria um lago aquilo ali. Aqueles tem todo um sistema de drenagem daquele rio ali. Os canais ali, porque tem... É... Tem muito risco de alagamento, né? Então eles tem vários sistemas ali que... Que funciona 24 horas por dia ali pra... Drenar a água ali. Pra escoar a água ali do rio e tudo mais ali, né? Os canais ali. Pra não... Alagar a cidade, né? Então já, né? Pela animação deles ali. Já aquilo ali alagava, né? Virava água pura aqui lá. E o resto aí tudo virava uma selva, né? Pela chuva constante, né? Que tá sempre chovendo. É... Isso aqui viraria uma selva. Questão de pouco tempo, né? Pouco... Poucos anos, né? Um, dois anos, né? E cresce muito rápido aqui, né? Devido a chuva demais, né? Mas achei interessante, né? Esse filmário fizer tipo animaçãozinha mostrando ondas, como é que ia ficar. O resto aí do país aí, como é que ia ficar, né? Mato puro, né? Completamente tampado de mato, né? Floresta mesmo. Eu tô com aquela carga de ferro picotado. Chegar lá em cima, lá, hoje nós vamos ficar fora. Hoje não vai dar pra voltar pra casa, não. Porque eu já tô com seis horas de alguma coisa, ainda tem... Três horas pra chegar lá, né? Tipo, é o tempo de chegar lá, descarregar, puxar pra fora e... Fechar o boteco e já era. Esse é o videozinho aí que a galera que gosta de estrada, né? A tranquilidade aí, de boa, só na... Só curtindo na natureza. Planta, mata pra todo lado, pé de planta. Tudo no viado. Esse é o caminhão do Geyser. Vou baixar o vidro aqui. Tá aqui um vídeo passado, né? Tá aqui um vídeo passado, né? Tá aqui um vídeo levantado. O ooo guys! O 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 o. Deu o sinal pra elas entrarem, a gente entra de volta, de boa, agradece. Elas montanhas altas aqui, tá vendo? É bonito, é bonito aqui, é muito bonito. Ah, quando é chapadão demais, eu não curto muito não. A Itália achava bonita pra caramba, a Itália é montanhosa. A parte ali, aquela partezinha que tem ali entre Bolonha e Milão ali, que se chama de Pianura, né? Pianura Padara. Que ali realmente não tem bossa nenhuma pra ver, né? Não tem nada ali. Mas aí quando chega lá pro norte da Itália já, que tem as montanhas, aquelas, os Alpes, né? Ó o Fordona invocado, ó. O sinal de Bolonha pra baixo ali, Florença, né? Onde eu morava ali, que vai indo até chegar lá embaixo. É só montanha, né? Então, Alçugatop, filé, bonito. Terceira saída. A gente embaralhou, hein? Primeiro não é... Brecon. Essa aqui não é também. A 40, né? Aquela de lá, ó. Aí aqui já fica estreita. Tá? A 40, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Já deveria estar quente já, mas não é que está tão frio não, mas está esse tempo e meio estranho ainda. Girozinho aí por dentro da City, ó. Deixa o espaço para nós virar aí, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.